O Esmalte Monange dá brilho, protege e permanece por muito mais tempo. Esmalte Monange para pessoas sensíveis e românticas informa. A seguir cenas do próximo capítulo. Este é Rob Parley, um adolescente cheio de dúvidas e conflitos. Você acha que meu pai queria que eu nascesse? Filho único, protegido pela mãe, mas um verdadeiro estranho para o próprio pai. Meu Deus, você seja meu pai! Como vencer a indiferença e descobrir que existem dois tipos de amor. Um filme inédito na Semana de Ouro, hoje, depois de Dona Beija. O primeiro valizé, a gente nunca esquece. Aqui em Jundiaí, a gente se uniu e graças ao Banespa conseguimos o asfaltamento. Ah, melhorou muito a escola. Para passear é muito melhor. Agora tem condição perto de casa. Foi através de um plano comunitário financiado pelo Banespa. A vila vai ficar bonita, né? Bom, eu não sou nenhum repórter, não. Sou apenas um cidadão mostrando a verdade. No ar, o Jornal da Nacional Turismo. Agora o seu filho não paga nada na Disney. Você compra as passagens facilitadas, fica nos melhores hotéis e paga o menor preço. Ah, no ar, para de bobagem. Deixa eu ver isso aqui. Olha só, ele ganha 13 dias de hotel com o café da manhã, translados, os passeios e entradas para... Disney, Epcot, Busch Gardens, Cabo Kennedy, Seward. Não, você não tem que tirar isso da minha mão. Eu vou falar com a Anja que você está errada. Você é vinha, garfeia. Você sabia que as tartarugas só põem ovos no inverno? Outono. Preciso ensaiar um pouquinho mais. Não, 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 não sou ator. Que tal um cafezinho para relaxar? Bons momentos pedem um bom café, nesse café. Agora eu vou decorei. Agora eu estou todo bem, agora eu não tenho conta. Vai. Você sabia que esse do cafezinho está ótimo? Nesse café, suave, tradicional ou forte, qual é o seu? Na Buri, o sinal está aberto aos preços baixos. Serio System CC com duplo deck rack 53,400, micro-system Polybox com caixas acústicas destacáveis 28,900. Preço baixo é na Buri. Mudei eu e meu marido Oscar da pobreza para a riqueza de Beverly Hills, com a graneira, claro. Graneiro, mudanças com muito bom gosto. Adeus Caponice, agora só existe em arte. A best of Carly Simon, os grandes sucessos de uma das maiores cantoras românticas da música internacional. A best of Carly Simon, tantas coisas boas para você recordar, com Carly Simon. Um lançamento WA Electra em discos e fitas. Spark Alpha 4 A tecnologia a serviço da música. Acordes perfeitos, design arrojado e mesa de som. Órgãos Spark. Vá conhecê-lo nos melhores revendedores de instrumentos musicais. Órgãos Spark. A última geração em órgãos do Brasil. Mãe, está queimando. Queimando? Eu não senti que estava triste. Eu estou tocando com a ponta ou com a cabeça da agulha? Eu não estou sentindo nada. A ciência evoluiu. A lepra de ontem, conhecida por ranciníase, hoje tem tratamento. Ao perceber manchas na pele com perda de sensibilidade, procure logo o serviço de saúde. Quanto mais cedo o diagnóstico, mais rápida a cura. Filha, o doutor disse que eu já posso parar com os remédios. Que bordo! Filha, o doutor disse que eu já posso parar com os remédios. Alegria, o doutor disse que eu já posso parar com os remédios.